Então, hoje nós vamos ver o capítulo 27. Onde que terminou o capítulo 26? Paulo estava sendo interrogado, ele estava preso em Cesareia, ele estava sendo interrogado pelo rei Ágripa, estão lembrados disso? Estava sendo interrogado pelo rei Ágripa, e a conclusão daquele interrogatório todo, estava o Ágripa, a esposa dele, junto com o Festo, interrogando Paulo, e a conclusão é, a gente não vê crime nenhum nesse homem. Esse homem não fez nada que seja digno de morte. Não fez nada que seja digno de ser sentenciado. Bem poderíamos liberá-lo agora, se ele não tivesse apelado para quem? Para César. Como ele apelou para César, o que aconteceu com Paulo? Ele teve que ir para César, não teve jeito. Como ele apelou, é como se fosse o seguinte, é uma ação que foi dada entrada na justiça, e chegou o conhecimento lá da instância superior. Então, quer dizer, não tem jeito, se você apelou para César, vai ter que ir para César. Mas a conclusão do Ágripa e do Festo, qual foi? Ele não fez nada digno de morte. Mas, como ele havia apelado para César, e o capítulo 27, 26, termina assim. Então, Ágripa disse a Festo, esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. E aí, então, a gente começa o capítulo 27, que vai mostrar justamente a ida de Paulo para Roma. E Paulo, o capítulo 28, termina justamente com Paulo preso numa prisão domiciliar em Roma. Então, vamos, com a ajuda de Deus, ler esses dois capítulos e encerrar nessa noite esse estudo. 27, versículo 1. Determinou-se que navegássemos para a Itália. Então, entregaram Paulo a alguns outros prisioneiros e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do Regimento Imperial. Quero chamar a sua atenção para o verbo navegássemos. Claro está que quem está narrando o evento, ele está se incluindo. Determinou-se que navegássemos. Lucas participa dessa viagem. Lucas está nessa viagem. Ou seja, provavelmente, Lucas estava, no tempo em que Paulo estava em Cesareia, que foram dois anos, não sei se você se lembra disso, mas ele ficou em Cesareia dois anos, sendo interrogado lá e aguardando a ida dele para Roma. Lucas estava ali em Cesareia. E quando foi determinado que partissem, Lucas entra junto no navio, junto com Paulo. Então, entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião chamado Júlio, do Regimento Imperial. Então, partimos embarcando em um navio de Adramitio, que estava prestes a navegar para alguns portos da costa da Ásia. Aristarco Macedônio de Tessalônica nos acompanhava. Adramitio era um porto de onde eles partiram. Porto de Adramitio. E eles foram junto com esse Aristarco, esse Tessalônico. Verso 3. No dia seguinte, chegamos a Sidon, e Júlio, tratando Paulo com bondade, permitiu-lhe ir ver os amigos e receber deles o suprimento para as suas necessidades. Então, veja lá no mapa. Eles partem aqui de Cesareia, do porto de Adramitio, e seguem costeando aqui até chegarem em Sidon, como está ali no mapa. Quando eles chegam lá, o que acontece? Chegando a Sidon, Júlio, que era o comandante centurião, que era o militar responsável pela guarda de Paulo, permitiu que Paulo recebesse seus amigos, os quais lhe trouxeram o quê? Suprimento. É interessante a gente perceber na Bíblia que pessoas valem mais do que as estruturas. As pedras vivas valem mais do que a estrutura. Eles não estavam preocupados em investir em estruturas, mas em pessoas. na pessoa do apóstolo, daquele que nos ensina. Suprir a necessidade de Paulo. É interessante a gente perceber isso na Bíblia. Você não vê aquela coisa de arrecadar para investir em instituições ou estruturas. Você não vê isso nesse estágio da igreja, pelo menos. Você vê eles investindo justamente em quem? Nos ministérios ministérios e também nos necessitados. Nas viúvas, nos órfãos. Você vê que eles distribuíam os bens entre todos de maneira que não tinham necessitados. O espírito da igreja de Atos era esse. Investir nos líderes, investir nos irmãos. Paulo teve o acesso, o Júlio, permitiu que esses irmãos viessem investir na vida do apóstolo. Partindo dali, verso 4, fomos navegando perto da costa norte de Chipre, porque os ventos eram contrários. Então, eles estavam, veja lá Chipre, onde está Chipre, a ilha de Chipre, eles foram costeando, está lá Atos 27, 4, foram costeando a ilha com cuidado, por quê? Porque os ventos eram contrários, então eles começaram a, o tempo estava mudando, gente. Nessa época do ano, navegar pelo Mediterrâneo era um risco muito grande. Entende? Você vai ver, um pouco mais à frente, lá no versículo, lá pelo versículo 9, a dificuldade deles. Então, vamos continuar. Tendo atravessado o mar ao longo da Silícia e da Panfilha, chegamos à Mirra na Lícia. Está vendo lá? Chegaram à Mirra na Lícia. Olha lá no mapa. E aí, então, o que acontece? Eles, versículo 7, diz, versículo 6, diz, ali o centurião encontrou um navio de Alexandria que navegava para a Itália e nos fez embarcar nele. Quer dizer, eles mudaram, então, de navio, entraram em outro navio de Alexandria, do Egito, e esse navio ia para a Itália. Navegando lentamente por muitos dias, chegamos com dificuldade aquinido. Não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegamos próximo à costa de Creta, à altura da Salmona. Então, você está vendo ali, ao norte de Creta, olha aqui, por onde eles estavam indo. Vai seguindo a linha vermelha que você está percebendo todo o itinerário da viagem de Paulo. E aí, o que acontece? Olha só que coisa, gente, marcando, e margeando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual ficava a cidade de Laseia. Decorrido muito tempo e tendo a navegação se tornado perigosa, porque já havia passado o quê? O quê? Já havia passado o quê, gente? Dia do jejum. Que dia era esse? Dia do jejum. O dia do jejum é uma das festas bíblicas, né? É o dia mais sagrado do calendário judaico, que é o décimo dia do sétimo mês, cinco dias antes da festa dos tabernáculos. O dia mais solene, o dia mais sagrado, o dia do jejum. Todo o povo tinha que jejuar. Toda a nação. Porque era o dia em que o sumo sacerdote entrava, além do véu, no santo dos santos, levando o sangue do cordeiro da expiação para interceder pela nação toda. Toda. Por que que eles falam o dia do jejum? O Lucas está nos dizendo justamente em que dia se passou essa essa navegação difícil deles? Por quê? Porque todo mundo sabia que de Pentecostes, março, abril, maio, até Tabernáculos, setembro, outubro, a navegação era tranquila ali, no Mediterrâneo. Mas, depois do dia 15 de setembro, tá? Meados do mês de setembro, e meados do mês de setembro, era perigoso. Você vê que já estava ficando perigoso. Estava perigoso navegar, os ventos já eram contrários. E, segundo os romanos, depois do dia 15 de novembro era suicídio, era morte na certa, entrar no navio e navegar no Mediterrâneo naquela, depois do dia 15 de novembro. E, Paulo, justamente no dia do jejum, quer dizer, cinco dias antes da festa dos Tabernáculos, a navegação ali já estava ficando muito perigosa. Hã? É perigosa. Sendo que cinco dias antes, cinco dias depois, é um período de tempo muito curto. Às vezes, antecipa, às vezes, então, o que acontece? Não é preciso essas coisas meteorológicas, mas é a época. É a época em que estava ficando perigosa a navegação, realmente muito perigosa. Então, Paulo os advertiu. Você vê Paulo advertindo. Dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem trará avaria e muita perda, não só para a carga e para o navio, mas também para a vida de todos nós. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao dono do navio do que o que Paulo dizia. Ou seja, o que Paulo falou entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Tipo assim, estou nem aí para o que você está falando. Estou nem aí para o que você está falando. Isso é uma coisa interessante, porque a gente deveria realmente ouvir conselhos de pessoas prudentes e de repente o conselho bom entra por um ouvido e sai pelo outro. Então, você vê como é bom a gente ouvir as pessoas prudentes, realmente, as pessoas experimentadas, as pessoas maduras, as pessoas que andam com Deus. Ouvir, ponderar os conselhos. Mas o comandante não fez isso. Preferiu ouvir o piloto. Então, ele não ouviu o Paulo e o verso 12 diz, e como o porto não era próprio para passar o inverno, a maioria deles foi da opinião de que lá seguissem viagem para ver se de algum modo podiam chegar ao porto de Fenice, em Creta, voltando para sudoeste e nordeste para ali passarem o inverno. Você vê onde está Creta? A ilha de Creta, justamente ali. E eles estavam margeando Creta com esse tempo ruim. veja só o versículo 13. Soprando o vento o sul de forma amena, supondo eles terem alcançado o que desejavam, levantavam âncoras e foram costeando Creta bem de perto. Quer dizer, o vento não estava tão forte, então eles foram costeando a ilha, perto da ilha, bem próximo à ilha. Mas olha o verso 14. não muito depois, desencadeou a partir da ilha um vendaval chamado Olha como é que é importante você ter uma versão da Bíblia como a que eu tenho. A tua versão fala Euro Aquilão. E realmente, no grego está Euro Aquilão. Só que Euro Aquilão significa vento nordeste. Então você, o tradutor, ele pegou ao pé da letra, ele pegou o que está escrito lá, o nome do vento é esse, ele disse lá, o vento Euro Aquilão. Mas olha aí, que raio de vento é esse? Esse é o vento que sopra do nordeste. Na NVI também está vento chamado nordeste. E na Almeida 21 também está vento chamado nordeste. Ou seja, por que o nome dele é nordeste? Porque ele sopra do nordeste, a partir do nordeste. Aí a sua versão fala Euro Aquilão e você fica sem saber nada não, né? Boia, o que que é Euro Aquilão, né? É por isso que a gente diz, quando eu recomendo uma versão da Bíblia, principalmente essa, justamente porque ela já te dá o sentido do texto. Versículo 15, o navio foi lançado para fora do curso e sendo-nos impossível navegar contra o vento, sem lenço, sem documento, né gente? Já pensou? Caminhando contra o vento, sem lenço e sem documento. Quer dizer, estava difícil a situação. Olha o que o texto diz, sendo-nos impossível navegar contra o vento, cedemos a sua força e nos deixamos levar. Ou seja, eles não colocaram a vela do navio contra o vento, simplesmente ficaram à deriva. Para onde o vento soprar, nós vamos. Pergunto eu, é uma situação boa ou ruim? Ah, meu filho, vou te botar dentro do navio e te deixar a deriva para você ver só. muito ruim, gente, você não sabe para onde que você vai. Entendeu? Você não sabe para onde que você vai. Simplesmente, Deus nos acuda. Essa era a situação que Paulo estava vivendo. E aí, versículo 16, de chegando perto de uma pequena ilha chamada Calda, foi com dificuldade que conseguimos segurar o bote salva-vidas, que não foi, que então, foi recolhido. e usando-se os meios disponíveis para preservar o navio, amarraram-no com cordas, temendo que fossem lançados em cirte. Em cirte. E encalhassem e baixaram as velas e se deixaram levar. Como fomos violentamente atingidos pela tempestade, no dia seguinte, começaram a jogar a carga ao mar. Por quê? Por que eles estavam lançando a carga ao mar? Para ficar mais leve. Começaram a se desfazer daquilo que não era tão necessário. Por quê? Se o vento está muito forte, a tempestade está violenta, vamos então, né, ficar o mais leve possível. Preservar as vidas e os alimentos. O que não for indispensável, joga no mar. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram fora a armação do navio. Olha aí. A armação, hein? Estrutura do navio. Começaram a jogar no mar. O sol e as estrelas não apareceram durante muitos dias. Imagina, querido. Imagina. Sem ver o sol, porque nuvem, chuva, você não consegue ver estrelas, você não consegue ver sol, só nuvem e chuva e vento castigando o navio. Como ainda continuávamos sendo atingidos por uma grande tempestade, acabamos perdendo toda a esperança de sermos salvos. Está vendo? Perdemos toda a esperança de sermos salvos. Desespero tomou conta de todo mundo. Entendeu? Desesperamos da própria vida. Eu não sei se você está recordado das cartas de Paulo, onde Paulo relata isso. Que já desesperou da própria vida. Ou seja, não tinha nenhuma chance humana de ser salvo. Essa era uma situação dessa. Depois de passarem muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e disse, olha que interessante, quando a gente está passando por uma situação de desespero, desespero, seja na nossa casa, na nossa família, você sente que o navio está afundando. A coisa mais fácil que tem é a pessoa desesperar junto e dizer, não vai dar certo. Nós vamos todos afundar. Não tem chance para nós. como é importante num momento desse se levantar alguém com fé? Alguém para dar uma palavra realmente de esperança. Está todo mundo querendo desesperar da vida por lá do barco. Alguém chega e diz assim, não. Deus está conosco. Nós não vamos perecer. Entendem isso, queridos? Paulo, ele foi essa voz de esperança no meio do desespero. Paulo se pôs em pé no meio deles e disse, versículo 21, senhores, devias me ter ouvido e não ter partido de Creta para evitar essa avaria e essa perda. Em outras palavras, está vendo? Não me deram ouvido. Está vendo no que deu? Agora vos aconselho, verso 22, vos aconselho que não desanimeis, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite me apareceu um anjo de Deus, a quem pertenço e sirvo, ou a quem pertenço e adoro, dizendo, Paulo, não temas, é necessário que compareças perante César e Deus te deu a vida e de todos os que navegam contigo. Ou seja, todo mundo aqui vai sobreviver porque Deus tem plano na minha vida. É isso que ele queria dizer. Deus me apareceu, o anjo apareceu e disse, você tem que comparecer diante de César, então ninguém vai perecer. Em outras palavras, vocês estão salvos por causa de mim. É ou não é? É verdade. O contrário também é verdadeiro. Se Deus tiver para castigar alguém, quem tiver do lado dele também pode ser castigado. Me dá um exemplo na Bíblia. Te dou. Um que entrou dentro do navio também. Quem? Jonas. Deus estava atrás dele. Ô, seu profeta fujão. Ô, seu desobediente. eu não te mandei para Nínive, por que você está fugindo? E o pessoal do barco, não é possível. Tem alguma coisa aqui dentro que está atrapalhando. Entendeu? O que pode ser? Tem um desobediente aqui dentro que Deus disse para ele ir para um lugar. Jogaram ele aonde? No mar. Rapidinho acabou a tempestade. Não foi? Foi ou não foi? O contrário também é verdadeiro. Quando Deus tem plano na vida de alguém e ele quer salvar aquele alguém, é possível que quem esteja do lado dele também seja livrado de uma situação. O contrário também é verdade. Se Deus, se a justiça de Deus estiver perseguindo alguém e essa pessoa tiver que passar por alguma situação, é possível que alguém que estiver do lado dela também passe. A tempestade que alcançou Jonas alcançou o navio inteiro. Olha para o seu irmão e pergunta para ele, meu irmão, como é que está a tua vida? Meu irmão, como é que está a tua vida? Eu quero saber como é que está a tua vida porque eu quero saber se eu posso andar contigo. Está entendendo? E aí Paulo chega e diz assim, Deus disse que vai nos salvar a todos. Paulo, não temas, verso 24, é necessário que compareças perante César e Deus te deu a vida e de todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tem de coragem pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Contudo, é necessário que sejamos lançados em alguma ilha. Será que Paulo, gente, faz menção desse naufrágio em alguma carta? O que vocês acham? Não sabe, né? Abrem esse texto aí de 2 Coríntios, marquem Atos 27 e vamos para 2 Coríntios capítulo 11. Você vai ver Paulo falando desse naufrágio, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Quantos se encontraram? Quem encontrou, diga amém. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. por que que Paulo está falando isso? Ele está falando, gente, dos falsos apóstolos. Aí ele pergunta para a igreja, esses falsos apóstolos são servos de Cristo? Sou eu ainda mais. Muito mais em trabalhos, olha o que que ele já passou, muito mais em prisões, acompanha comigo, em o que? sem medida, em perigo de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 chicotadas, três vezes fui espancado com vara, uma vez fui apedrejado, três vezes sofri o que? Naufrágio. passei um dia e uma noite na voragem do mar, em mar aberto. Muitas vezes passei em perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos entre os do meu próprio povo, perigos entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço. muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e com falta de roupa. Vamos fazer uma campanha com base nesse texto? Ninguém faz. Ninguém emprega isso aqui. Que ser cristão envolve você passar por aflições. Ninguém emprega, não é verdade? todo mundo quer ser apóstolo. Ir para Jerusalém é mole, gente. Quero ver passar por isso. Está disposto a passar por isso aqui. Quantos? O selo da apostolada de Paulo era esse. Eu sofro por causa do corpo de Cristo. E Paulo disse no versículo 28, além de outras coisas ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Quer dizer, ele relata a dificuldade do seu trabalho, do seu ministério, dos naufrágios, dos perigos. Tal como esse que ele está passando aí em Atos 27. Vamos ver agora, querido, o versículo 27. Quando chegou a décima quarta noite, sendo nós ainda impelidos pela tempestade no mar, no mar Adriático, por volta da meia-noite os marinheiros suspeitaram de que a Terra estava próxima. Lançando a sonda, acharam 20 braças. 20 braças é 37 metros, tá? Passando por um pouco mais... Ou seja, deixa eu te explicar isso. Eles queriam ver a profundidade. Então eles lançaram um instrumento qualquer para medir a profundidade da água. Aí deu lá 20 braças que são 37 metros de profundidade. Passando um pouco mais adiante e tornando a lançar a sonda, acharam 15 braças, ou seja, 27 metros. Temendo que fôssemos bater em rochedos, lançaram da polpa quatro âncoras e faziam orações para que amanhecesse. Claro, alguém ali era crente em Jesus? Dentro do barco? Não. A não ser Paulo e os que estavam com ele. Mas ele disse que os marinheiros já estavam fazendo preces e orando. Na hora do aperto, o cara diz, meu Deus, me acode. Me livra, meu Deus. Ou não é verdade? O cara pode viver a vida inteira sem Deus. quando ele tem uma arma apontada para a cabeça, ele pensa em Deus. Quando ele se vê num leito de enfermidade, ele pensa em Deus. Vive a vida inteira sem Deus. Meu Deus, me acode. Era isso que eles estavam orando para que amanhecesse logo o dia, fazendo preces e orações. E aí, você vê no versículo 29, agora no 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote salva-vidas ao mar sob o pretexto de lançar âncoras pela proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados, se esses homens não ficarem no navio, não poderei ser salvos. Por quê? Porque eles estavam fugindo dos marinheiros. Eles precisavam dos marinheiros. Então, os soldados cortaram os cabos do bote e os deixaram cair. Quer dizer, daqui ninguém vai sair. Decide. Fugindo, não. Enquanto amanhecia, Paulo pedia com insistência a todos que comessem alguma coisa, dizendo, hoje já é o décimo quarto dia que esperais e permaneces em jejum sem comer coisa alguma. Recomendo-vos, portanto, que comais alguma coisa, porque o vosso livramento depende disso, pois nenhum cabelo cairá da vossa cabeça. Dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo, começou a comer. Deixa eu perguntar para você, quantos aqui depois de 14 dias de jejum, no meio de uma tempestade, lembra de dar graças a Deus na hora de comer? Fala sério. Nem mesmo no meio dia, na hora que você senta na mesa, na hora que você sente o cheiro do bife, você nem lembra, pois deveria. A ação de graças é uma prática cristã na mesa. Dar graças a Deus, Senhor, obrigado por esse alimento. Dar graças a Deus pelo alimento, pelo pão que a gente come. Amém, amados? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, ele dá o pão. Então, vamos agradecer pelo pão. Paulo disse, vamos comer todos para que a gente não venha perecer. Eles comeram para não morrer. 14 dias sem comer nada no navio. versículo de número 35. Tomou o pão, deu graças na presença de todos, partiu, comeu e começou a comer. Então, todos se animaram e também comeram. Éramos ao todo 276 pessoas no navio. 276 pessoas. Não era pequeno. Isso aí. Já estava no comando dele, cara. Pode crer. Paulo disse, Deus mandou um anjo e disse que ninguém vai morrer. Porque ele quer que eu chegue a César. É propósito de Deus que eu chegue a César. Então, nenhum só fio da vossa cabeça vai perecer. Depois de se satisfazerem com a... Ah, detalhe, gente. É fácil controlar o desespero de 276 pessoas. Imagina um clima de pânico. Entendeu? De gente desesperada. Não é fácil, não. E aí, então, eles começaram a fazer o seguinte. Olha lá. Aliviar a bagagem do navio. Depois de se satisfazerem com a comida, começaram a aliviar o navio jogando trigo ao mar. Ou seja, já tinham se desfeito de armações do navio. Agora, é aliviar a carga. Estão todo mundo satisfeitos? Lançar o mar aquilo que não interessa. Aquilo que vai aliviar o navio. Quando amanheceu, verso 39, não reconheceram a terra, mas viram uma enseada com a praia e resolveram, se fosse possível, encalhar ali o navio. Soltando as âncoras, deixaram-nas no mar, desatando ao mesmo tempo as amarras do leme. E, içando o vento à vela da proa, dirigiram-se para a praia. Está notando como Lucas é detalhista? Detalhista. Você não vai ver isso em nenhum outro escritor do Novo Testamento. O Evangelho de Lucas é detalhista. O livro de Atos é detalhista. Ele dá detalhes. E, içando o vento à vela da proa, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam o navio. E a proa, encravando-se, ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava com a força das ondas. Então, os soldados decidiram matar os prisioneiros para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Você acha que Paulo deixou? Claro que não. Deus tinha dito que ninguém se perderia. Não é verdade? 43. O centurião, querendo salvar Paulo, impediu-lhes esse intento e mandou que os que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar-se no mar e alcançar a terra e que os demais se salvassem, uns segurando em tábuas e outros em quaisquer destroços do navio. Assim, todos chegaram salvos à terra. Quem sabia nadar ia na frente? Quem não sabia pegava um pedaço do navio e servia de boia para fazer um bodyboard até a praia. Alguma pergunta, gente, até aqui? Alguma pergunta? Dúvidas? Colocações? Nada, nada, nada. Esse estudo apocalipse está bom, não está, gente? fala. Fala. Aham. A irmã crê assim. Ah, você leu no livro? A Bíblia não fala. Ok, tudo bem, é uma interpretação do autor, mas a Bíblia não chama esse vento, esse vento de ação de principato. Por quê? Porque ele sempre sopra. Com Paulo, sem Paulo, é uma ação da natureza, gente. Entendeu? Então, esse vento, tanto é que ele se chama vento nordeste. Ele... já sabia que isso ia acontecer. Vê se você me entende, olha só. Vamos pegar um outro exemplo? Jesus entra no barco e ele sai de onde ele está, vai para Gadara. Ele tinha acabado de multiplicar os pães. O texto diz que o milagre ainda não... os discípulos ainda estavam processando aquele milagre, ficaram sob impacto daquele milagre. Ele entrou no barco com os discípulos, foi para o outro lado. Onde ele ia chegar? Na terra dos gadarenos. Onde que os demônios estavam concentrados? Na vida de um homem que vivia nos sepulcros, se ferindo, o chamado endemoniado gadareno. Naquele caso, eu acredito que, de fato, foi uma ação daqueles demônios, daquelas potestades locais, naquele barco. Por quê? Eles não queriam que Jesus chegasse ali. Tudo bem, mas nesse caso foi diferente. Por quê? Todos os principados estavam naquele homem. Aquele homem, quando ele se deparou com Jesus, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste-nos atormentar antes do tempo? Permita-nos entrar naqueles porcos. Bastou Jesus chegar e a pecuária suína acabou. Acabou. Todos os porcos ficaram endemoniados e todos os porcos se precipitaram de piandeiro. Acabou. A pecuária suína engadara. Acabou. E os homens ainda saíram, né, amaldiçoando Jesus, né? Feiticeiro, né? Quer dizer, nesse caso é diferente. No caso de Paulo, ele já tinha, foi como eu falei desde o princípio, os romanos já sabiam que a navegação no Mediterrâneo depois do meado de setembro era perigosa. Em novembro era um suicídio. Eles estavam naquele íntegro ali, passando do perigo para o suicídio. É natureza. Está entendendo? Não se tem, não se pode afirmar, entendeu, Marie Claire? A Bíblia não diz. Isso é uma inferência do autor. Se eu pedir ele para ele provar, ele não tem como. Ele vai dizer, eu acho. Triângulo das Bermudas. Quantos ouviram falar no Triângulo das Bermudas? Qualquer embarcação que passa naquele, afunda. Quantos ouviram falar que no universo existem buracos negros? suga tudo para dentro. Agora, o que é isso? Nem a ciência sabe. Entendeu? Agora, também, você não pode afirmar que seja. A Bíblia não diz. E se a Bíblia não fala? A menos que a gente estivesse em outros textos alguma inferência disso, mas também não fala. é um fenômeno natural. Por exemplo, será que no final, em março, tem muita chuva? Em março, terminando o verão, tem muita chuva? Tem ou não tem? Fechando o verão, tem mais chuva ainda? Claro. Até o Tom Jumbim já dizia, são as águas de março fechando o verão. Isso aí todo mundo sabe. Todo ano acontece. Pela observação, já se sabe. Entendeu? E já existem, aí a ciência vai estudar, a meteorologia já sabe os fenômenos que causam isso. É um fenômeno climático. Entendeu? Acontece em toda parte. A menos que a Bíblia dissesse. E os principados, acionando os ventos, aí a Bíblia diz, senão é uma ação maligna. Então, uma boa pergunta, Maria Ecclese. Continue participando. Paulo chega na ilha de Malta. Vamos lá, gente. Versículos primeiro. Já salvos, soubemos, então, que a ilha se chamava Malta. Quer ver onde? Espera aí. Onde que está a ilha de Malta? Está vendo? Eles vieram por aqui com a tremenda dificuldade. O navio foi se despedaçando ao longo do caminho, aí chegaram aqui. Malta. Exatamente ali. Olha para onde que Paulo quer ir. Para Roma. Olha. Capítulo 28, ele vai fazer esse itinerário aqui. Está vendo? Então, eles chegaram em Malta. Vamos ler. Versículo 2. Os que habitavam a ilha, os que habitavam a ilha, os que habitavam a ilha, usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo, enquanto Paulo, enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se na mão dele. Quando os que habitavam a ilha viram uma serpente pendurada na mão dele, disseram-se aos outros, certamente, esse homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça divina não deixa viver. Salvo do navio, salvo no mar, chegou na terra. Pô, mas vem um serpente picar esse cara? A justiça divina está atrás dele. Você vê como a natureza humana é precipitada em julgar, em fazer julgamentos. É tão precipitada que muda de opinião toda hora, quer ver? Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu dano algum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto, de repente. E, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que Paulo era um Deus. Viu como é que muda de opinião? Ou é crucifica-o, entendeu? Ou é adora-o. Ou ele morre ou ele é Deus. Isso aconteceu outras vezes na vida de Paulo, gente? Sim ou não? Povo condemístico, é isso aí. Ou te idolatra, não te vê como ser humano, entendeu? Assim como ser humano, de carne e osso, servo de Deus, mas ser humano. Não. ou você é um Deus ou você deve ser apedrejado. Não te vê de outra forma. Como eles viram que Paulo sobreviveu, ele deve ser um Deus e começaram a adorá-lo. É isso, gente. É uma coisa que está dentro do ser humano. O mesmo povo que disse Osana, bendito filho de nosso pai Davi, foi o mesmo povo que quando Pilatos disse solta o quem? Jesus, chamado Cristo ou Barrabás? Eles não escolheram Barrabás? Mas naquela mesma semana não tinham aclamado ele como rei? Engraçado isso, né? Como é que a gente muda de opinião com tanta facilidade? Gente, eu gosto dessas coisas na Bíblia, porque isso me leva a refletir, a pensar como é a nossa natureza. E em cada personagem, nas falhas desses personagens, eu vejo algo dentro de mim. Aprenda a ler a Bíblia desse jeito. Você vai ver a incredulidade de Tomé se manifestando algumas vezes na sua vida. você poderá ver o ceticismo de Filipe pode alguma coisa boa ver de Nazaré. Você poderá ver também a traição de um Judas querendo aflorar dentro de você. Isso é a natureza humana. A natureza humana é isso, compreendeu? Na verdade, e Jesus chamou essa gente para converter essas vidas. Deus não desiste de nós, mas essas coisas de nós não prestam. Está entendendo? E o propósito do Evangelho é esse, é nos salvar dessas coisas, é sermos salvos disso, que isso não presta. a palavra, a palavra, então, continua dizendo, versículo 7, nos arredores daquele lugar, que lugar mesmo, gente, que eu já esqueci? Hã? Malta. Eu faço a pergunta para que você exercite sua memória, se situar em Malta. Nos arredores de Malta havia muitas terras que pertencem ao homem mais importante da ilha, cujo nome era Públio. Públio. Ele nos recebeu e nos hospedou bondosamente por três dias. Quem era Públio? Era o administrador da ilha, era um... Tem versão que fala o principal da ilha, né? Ele era um tipo um administrador, ele era um governador da ilha, alguma coisa assim, um prefeito. Esse Públio, o pai dele, estava doente. Olha só, verso 8. O pai de Públio estava de cama sofrendo de febre e desinteria. Estava com desinteria. Paulo foi visitá-lo e, tendo orado, impôs as mãos e o curou. Feito isso, os demais doentes da ilha também vieram e foram... Que beleza, hein? Que beleza. E foram curados. E eles nos distinguiram com muitas honras e, ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias, ou seja, supriram as necessidades deles. Porque eles chegaram lá sem lenço, sem documento, né, gente? Caminhando contra o vento, chegaram lá sem nada. Eu não duvido. Só com a roupa do corpo e olhe lá. E olhe lá. Então, eles foram abençoados. Paulo abençoou lá eles e eles abençoaram a embarcação. E Paulo, então, vai para Roma. Eu queria mostrar para você algumas fotos da Ilha de Malta hoje. Olha que bonito, gente. Olha lá. Está meio, assim, meio escuro, né? Não sei se está dando para ver de onde você estava. Aqui no meu computador está lindo. Pôr do Sol em Malta, né? Ela continua existindo, essa ilha. Essa parte aqui é chamada de Bahia de São Paulo. Você nem precisa me perguntar por quê, né? Por que essa parte da ilha se chama Bahia de São Paulo? Paulo passou por lá. É. Muito bonito. Aqui, nessa parte aí, já é a vista noroeste da Bahia de São Paulo em Malta. Foto de hoje. Bacana, né? É uma ilha do Mediterrâneo visitada pelo apóstolo. Nessa situação toda de naufrágio. Quantos gostariam de passar férias em Malta? no mesmo navio que o Paulo pegou. Mesmo navio, não, né? No transatlântico. E para Malta. Olha só que bonito. Olha? Que beleza. Parece até o pontal da Atalaia, né? Não parece? Quando eu vi essa foto, parece o pontal da Atalaia em Ralo do Cabo. Bonito. Vista oeste do despenhadeiro de Dingle, em Malta. Olha aí. Bonito, né? Passar umas férias lá. Comer aqueles peixes do Mediterrâneo. Ai, meu Deus do céu. Gente, vocês não estão afim de mandar para lá, não? Hã? Pode ser. Hoje em dia, hoje em dia, a navegação está mais segura, né? Bom, desde que não seja, né? No tempo do Euraquilão, né? Desse vento nordeste aí, né? Está vendo? Bonito, né? Visual muito legal. Olha só. Vista aérea sul do contorno da costa sudoeste de Malta. É uma... Né? Numa outra visão. Do contorno da costa sudoeste. Muito legal. Bonito, né? Essa informação eu não tenho. Hoje em dia... Não, quer ver? Olha só. A primeira foto mostra que sim, ó. Quer ver? Olha lá. É porque não dá para ver daí. Está escuro aí. Isso aqui tudo é prédio. São prédios. Casas, construções. Eu estou vendo daqui, ó. É. Entendeu? Muito bonito. Oi? Agora vamos ver o Paulo chegando em Roma, né? Ele chega em Roma, ele sai de Malta. Olha o versículo 11. Passados três meses... Quanto tempo ele ficou em Malta? Três meses. Por quê? Era inverno. Oi, minha irmã. Para copiar? Versículos 6 a 10. Paulo foi recebido na casa de Públio. Ele cura o pai do Públio, bem como outros da ilha. De uma a seis. Os habitantes, primeiro, acharam que Paulo teria saído de um naufrágio e, sendo picado por uma cobra, estava sob o juízo divino. Mas, como nada aconteceu, adoraram-no como um deus. Entendeu? Depois, ele é hospedado na casa do Públio. Cura o pai do Públio e cura outros enfermos da ilha. Tudo isso em Malta. E ele fica três meses lá. Detalhe. Na Europa, é inverno. Está lembrado? Que, depois de tabernáculos, começa o inverno na Europa? Você vê que está direitinho aqui. Nesses três meses que Paulo ficou em Malta, era inverno. Era suicídio isso aí. Depois de novembro, navegar no Mediterrâneo, era suicídio. Entendeu? O período de navegação é de Pentecostes, que é abril e maio, abril e maio, até tabernáculos, setembro e outubro. Ali, a navegação está tranquila. Águas tranquilas. Mar de Almirante. Depois do dia 15 de setembro, fica perigosa. E depois de 15 de novembro, meado de novembro, suicídio. Navegar ali nessa época. Pode passar? Paulo foi recebido na casa de Públio. Ele cura o pai de Públio, bem como os outros doentes da ilha. Aí, meus amados, depois de três meses, ele fica o inverno lá, né? Ele parte agora em um navio de Alexandria. Olha o versículo 11. Passados três meses, partimos em um navio de Alexandria, que havia passado o inverno na ilha. O qual tinha por insígnia os deuses Castor e Pólox. Os símbolos do navio eram dois deuses, filhos de Zeus. Deuses protetores dos marinheiros. Eram esses dois aí. Segundo a lenda deles, Castor e Pólox. Chegando a Siracusa, ficaram ali três dias. Cadê isso no mapa? Siracusa. Partindo de Malta, chegaram na Sicília. Né? Sicília. Ilha de Sicília. Onde as pizzas mais saborosas, tudo vem de lá, né? Siciliana. Siciliana. É da ilha de Sicília. E Paulo, ancora ali em Siracusa, fica ali três dias. De lá, margeando, chegamos a Régio. Tá vendo? Chegamos a Régio. E soprando no dia seguinte o vento sul, chegamos em Dojiza. Puteoli. Ali deve estar o nome em italiano. Pusoli. Tá vendo? Já está chegando em Roma, hein? Já está chegando no destino dele. Ali, verso 14. Encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com ele sete dias. Depois partimos para Roma. Como é bom a gente ter amigos, né, gente? Onde você chega, né? Os amigos vêm, te recebem. Paulo era esse pai espiritual, né? De tantos discípulos em tantos lugares. E diz o versículo de número 15. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a Praça de Ápio. Olha aí, gente. Praça de Ápio. E aonde mais? E as três vendas. Quando Paulo os viu, deu graça a Deus e se animou. Não estou sozinho nessa. Tá vendo? Porque ele sabia que estava indo como uma cordeirinha para o matadouro, né? Ele estava indo para um julgamento. E os irmãos foram até ele para o encorajá-lo. Animá-lo. Vou te mostrar aqui hoje. Olha só. Essa foto aí é o marco romano no quilômetro 69 na Praça de Ápio. Claro, está precisando capinar, né? Está precisando capinar. Mas essa rocha é da época. Não dá para ver daí, não. Mas tem os algarismos romanos ali. É o marco na estrada. É o quilômetro 69. Entendeu? Na Praça de Ápio. Que era uma cidade que estava a 64 quilômetros de Roma. Paulo já está bem perto. Ele está chegando já em Roma. 64 quilômetros. Os irmãos vieram a recebê-lo nessa altura aí, ó. Dessa cidade. Que é a Praça de Ápio. E as três vendas. Olha. A área de três vendas. Hoje, aí tinha uma cidade. Uma cidade comercial, né? Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Verso 16. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte, sob a guarda de um soldado. Quer dizer, ao invés de levar Paulo para a cadeia, eles permitiram que Paulo ficasse em prisão domiciliar, sob custódia de um soldado. Só que eu acho que quem deveria pagar esse aluguel deveria ser o império, né? Mas não. Paulo que teve que pagar do próprio bolso. Entendeu? Do próprio bolso. Passados três dias. Verso 17. Ele convocou os principais dentre os judeus. Por quê, gente? Porque ele queria dar uma palavra, uma última palavra para os judeus de Roma. Entendeu? Qual era a missão dele? Qual era o propósito do ministério dele? Porque se teve uma pessoa... Gente, olha o que eu vou dizer para vocês. Escutem. Se tem um personagem bíblico, depois de Jesus, mais mal entendido e interpretado na Bíblia é Paulo. Paulo, ele não foi bem compreendido entre os judeus até hoje. Eu conheço alguns judeus. E até hoje, gente que estuda, conhece o Novo Testamento melhor do que a gente. Judeus. Eu tive aula com um professor de história judeu, conhecedor de arqueologia. E ele ia dizer para mim, Paulo é a pessoa mais contraditória que eu conheço. De que eu já tive notícia. Eu disse por quê? Porque ele não era uma coisa nem outra. E ele inventou uma coisa completamente estranha para o nosso povo. Que foi justamente a fé cristã. Eles não entendem como sendo Paulo um judeu, como sendo judeu, ele poderia, segundo eles, que Paulo falasse contra a lei de Moisés. Sendo um judeu. E até hoje, ele não é compreendido nem pelos judeus. E não é compreendido por muitos gentios, inclusive evangélicos. Que distorcem a graça. Quando Paulo disse que nós somos de bar da graça, ele não quis dizer que nós estamos sem lei. Compreendeu? Só que até hoje não se compreende a figura de Paulo. Paulo, ele não é compreendido nem entre os judeus. E muitas vezes nem entre os gentios. E ele vai falar com os judeus, no verso 17. Irmãos, nada fiz contra o povo. Olha só a defesa dele. Nada fiz contra o povo, contra os costumes dos pais. Contudo, vim preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Os quais, depois de interrogar-me, queriam me soltar, por não haver em mim crime algum digno de morte. Mas quando os judeus opuseram-se a isso, vi-me obrigado a apelar para César, embora a minha nação não tenha nada de que me acusar. Por essa razão, vos convidei para vos ver e falar. Pois estou preso com essa corrente, por causa da esperança de Israel. Eu estou aqui justamente por causa das promessas, da lei e dos profetas. Mas eles lhe disseram, não recebemos cartas da Judéia a teu respeito, nem veio aqui irmão algum que relatasse ou dissesse algum mal contra ti. No entanto, gostaríamos de te ouvir, saber o que pensas. porque sabemos que por toda parte fala-se contra o quê? Essa seita. A nossa fé surgiu assim, sendo chamada de seita. Era uma seita do judaísmo. Entenderam bem, gente? O cristianismo era uma seita do judaísmo. Até uma certa altura, era uma seita. Ela deixou de ser seita depois de alguns eventos históricos, entendeu? Da expansão do próprio evangelho. Ela foi tomando uma outra forma. Mas até o ano 70, pelo menos, pelo menos, até o ano 70, era uma seita do judaísmo. Tanto é que em Atos, capítulo 2, você lê que eles se reuniam aonde? Todos os dias. Alternativa 1. No Maracanã e no Corcovado. Hã? Isso. E aonde mais? No templo. E por que eles se reuniam no templo, gente? Porque eles eram judeus. falavam da lei, dos profetas, como todos os demais. Entendeu? É possível. É, lá no templo eles falavam, né? Pode ser. Porque eles eram judeus. E ali era o meio de convivência, de... Entendeu? Então, eram aceita o cristianismo. Esse até é uma aula que eu dou, lá no seminário, uma aula eletiva, lá na FATEF, que é onde eu dou aula, sobre raízes judaicas do cristianismo. Eu tenho material sobre isso. Entendeu? Aonde a gente coloca que as raízes da nossa fé estão todas no judaísmo. Todas. Depois, o cristianismo, ele vai tomando uma outra... uma outra forma e se torna uma religião à parte. Mas a nossa origem está no judaísmo. Tanto é que o nosso Messias é judeu e ele é o Messias de Israel. Entendeu? Então, a gente... Nós não somos judeus, mas nós não podemos negar a nossa origem. O nascedor do cristianismo é o judaísmo, sem sombra de dúvida. Então, você vê que Paulo ainda está respirando isso, tudo isso. Todos esses conflitos, todas essas questões. E aí, ele... Versículo 23. Tendo eles marcados um dia, muitos foram encontrar-se com ele em casa, na sua casa. Desde a manhã até a noite, Paulo lhes explicava com bom testemunho o reino de Deus e procurava convencê-los acerca de Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas. Paulo abria a Bíblia. Paulo expunha as escrituras. Os crentes em Deus sempre foram crentes que gostam de estudar a Bíblia. Eu não entendo. Irmãos, eu não entendo e nunca vou entender cristão que não tenha prazer nisso que nós estamos fazendo aqui agora. Eu não entendo. Eu não entendo como que pode mover a alma de um crente. Desafios e campanhas movem a alma do crente. Mas o estudo das escrituras, ele quer longe, distância. Eu não entendo. E uma das minhas crises é essa. Entendeu? Eu tenho uma crise muito forte com isso. De ver, entendeu, que as pessoas não mais... se sentem assim, mais motivadas por cantores, por pregadores. pregadores arrebatadores, mas que não expõem a Bíblia, não expõem as escrituras. Eu não entendo isso. Bom, se a gente for ver o fruto de tudo isso e aonde está o nível em que se encontra a igreja, você vê os resultados. Entendeu? Irmãos, nós precisamos urgentemente voltar para a palavra de Deus. urgentemente. A nossa maior necessidade é batizar a palavra. Entendeu? É um batismo de Bíblia. Todo avivamento que a igreja já teve, todo, o povo passou a ver a Bíblia de um outro jeito. Todo. Eu não acredito em avivamento sem palavra. Avivamento de movimento, avivamento de multidões, avivamento de... Eu não acredito em nada disso. Entendeu? Eu fico em crise com isso. Como pode? E outra, aí você vê como o Paulo, onde ele falava, ele também não era unânimo, tinha unanimidade. Uns criam nas suas palavras, outros o rejeitavam. É assim mesmo. Uns recebiam, outros não. havendo divergência entre eles, retiravam-se depois que Paulo falou essas palavras. Aí também Paulo rasgou o verbo logo, falou, bem falou o Espírito Santo aos vossos pais pelo profeta, dizendo, vai a esse povo e diz, ouvindo, ouvireis, e de nenhuma maneira entendereis, e vendo, vereis, e de nenhuma maneira percebereis. será que a gente não está assim não, gente? Ouvindo, e de nenhuma maneira entendendo. Está entendendo o que eu estou dizendo? Ouve, 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 mas nada acontece. Paulo falou, bem disse mesmo, os profetas a vosso respeito, porque o coração desse povo se endureceu, com os ouvidos ouviram sem dar atenção, fecharam os olhos para que não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os cure. Estáis cientes, então, de que essa salvação de Deus é enviada aos gentios e eles ouvirão. E depois de dizer isso, os judeus partiram, tendo entre si grande discórdia. E aí você vê que é a última palavra de Paulo para os judeus. A última. Atos termina e ele fala para os judeus, olha, Deus falou, vocês são povo de dura serviço, estão com o coração endurecido, eu lavo as minhas mãos e vou falar para os gentios. Ele fala isso no livro de Atos várias vezes, só confirmando. E o último testemunho de Atos é esse. Ele falou mais uma vez para os judeus de Roma. E aí a gente vê o propósito de Atos em mostrar que a salvação iria para os gentios. E como é que termina os últimos dois versículos de Atos? Paulo morou dois anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos os que o visitavam, pregando o reino de Deus. Olha a essência da mensagem de Paulo. Paulo não pregava outra coisa. Paulo não pregava outra coisa. A mensagem de Paulo era a mensagem de Jesus. O reino de Deus. Não tinha outro assunto, não tinha outro papo, não tinha outra história. Quer, quer, não quer, vai procurar sua turma. Aqui a gente quer o reino de Deus. Está entendendo? Não tinha outro assunto. O que ele pregava? O reino de Deus e ensinando que a porta para esse reino, que o caminho desse reino, que a verdade desse reino, que a vida desse reino, que o cabeça desse reino, que o Senhor desse reino é Jesus. O acesso, o mediador, o caminho, a verdade, a vida. Ele falava do reino. E para chegar nesse reino de vida eterna, de justiça, de paz, o Messias, Yeshua, Jesus de Nazaré, é o caminho para ele. Então, a mensagem de Paulo era essa. Provava pela lei, pelos profetas, que Jesus é aquele que Moisés falou, o servo sofredor de Isaías, compreendeu? A estrela de Jacó queria resplandecer, o leãozinho de Judá, a profecia toda fala dele. com toda liberdade e sem impedimento algum. Irmãos, acabamos de ler o último versículo de Atos. Pregando o reino de Deus e ensinando as coisas concernentes ao Senhor Jesus Cristo, com toda liberdade e sem impedimento algum. Essa era a mensagem de Paulo, o reino de Deus. essa deve ser a nossa mensagem, o reino de Deus. Atos termina sem uma conclusão. A impressão que dá, primeiro algumas perguntas vêm à tona. Que fim teve Paulo? O que aconteceu com Paulo? Paulo foi julgado por César? Ele apelou para César. Certamente foi julgado por César. Mas o que aconteceu? A Bíblia não vai falar. Mas dá a entender que a vida de Paulo continuou ainda depois. A gente não tem um texto que fala sobre isso, mas parece que sim. Como é que eu sei disso? Porque Paulo escreveu algumas cartas da prisão, as epístolas da prisão, dentre elas Filipenses. As cartas da prisão eram cartas circulares. Efésios foi escrito de Roma, Filipenses foi escrito de Roma. Se você abrir em Filipenses, por exemplo, vamos abrir em Filipenses, capítulo 2. Paulo, ele demonstrava a confiança de que ele iria sair dessa. bom, primeiro, Filipenses, capítulo 1. Olha só, para você ver realmente que ele está em Roma preso. Filipenses 1, 12. Irmãos, Paulo escreveu na cadeia. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram, o que? A prisão, contribuíram para o avanço do evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que eu estou na prisão. Ora, a guarda pretoriana era a guarda do imperador, gente. E toda a guarda pretoriana tomou conhecimento de que aquele homem, Paulo, estava preso por causa do evangelho. agora veja o capítulo 2 de Filipenses no versículo no versículo de número 22. Mas sabeis que ele deu provas de si e como um filho ao lado do pai, está falando de quem? Está falando de Timóteo. Serviu comigo em favor do evangelho. Assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. É possível que ele está se referindo ao julgamento. Correto? E olha a confiança dele. Mas eu confio no Senhor que também eu mesmo irei ver-vos em breve. O que que você entende com isso? Que muito provavelmente estando ele preso em Roma ele disse eu vou mandar para vocês irmãos de Filipos meu filho Timóteo porque é fiel já provou ser fiel ele vai me representar aí mas não somente ele vai eu acredito que eu mesmo irei indícios indícios de que Paulo foi absolvido ou acreditava pelo menos acreditava que seria absolvido qual é o indício de que ele foi absolvido na tradição cristã? é que na tradição cristã se fala de uma quarta viagem não está na bíblia mas está no primeiro livro da história da igreja chamada história eclesiástica de Eusébio de Cesareia Eusébio diz que Paulo chegou na Espanha entendeu? é irmão olha só uma pergunta boa claro procede é confiável veja bem Eusébio foi o primeiro historiador da igreja e esses irmãos eles viveram ali numa segunda geração de apóstolos uma terceira eles estavam mais perto da fonte né então assim nós não podemos afirmar com certeza porque biblicamente não se fala a gente vê por exemplo Filemão capítulo 22 versículo 22 vamos ver vamos ler Filemão epístola de Paulo a Filemão capítulo 1 só tem um capítulo né Filemão um capítulo só versículo 20 e 2 Paulo diz assim 21 escrevo-te confiado na tua obediência sabendo que farás ainda mais do que peço ao mesmo tempo prepara-me também hospedagem pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós ele também está na prisão quando ele escreve essa carta e ele diz que tem confiança de que será levado de volta bom até aí não há nenhuma prova de que ele foi absolvido mas mostra que ele tinha convicção de que seria solto e a tradição cristã nos fala de uma quarta viagem missionária não está na bíblia mas está na história cristã é confiável é porque nós temos não somente as escrituras mas nós também temos a tradição afinal de contas nós temos dois mil anos de história faz parte da tradição cristã se creu nisso no início de que o apóstolo Paulo teria ido à Espanha nós não podemos confirmar e assim termina Atos não foi colocado um ponto final boa participação Roberta entendeu e é isso que a gente tem que continuar fazendo pregando e ensinando o reino de Deus não é a ideia é essa de que Atos não terminou até porque quando é que termina Atos dos apóstolos quando Cristo retorna porque se gente Lucas é história de Jesus Atos é história da igreja e de como essa igreja moveu-se pelo espírito de Jesus então se Lucas é história de Jesus Atos é história da igreja só que a igreja ainda está na terra e de lá pra cá dois mil anos se passaram a história não terminou a história continua como você está contribuindo para que essa história aconteça não é proclamando o reino testemunhando do evangelho pense nisso